oi pessoal tudo bom então gente pelo amor de deus não se assustem com esse cabelo eu não ia nem gravar esse vídeo mas eu falei esse vídeo é necessário tudo que acontece comigo eu mostro nesse canal então na hora que mais que justo mostrar o estado desse cabelo aqui sete dias sem quadra tal gente hoje é sábado eu lavi no sábado passado foi carnaval praia eu só lavi meu cabelo com água e passei um condicionador uma vez e olha só o estado meu cabelo tá muito ressecado tá horrível sinceramente meu cabelo tá horrível não tô me reconhecendo com esse cabelo assim eu tenho que dar um jeito nesse cabelo então vambora comigo que eu vou mostrar que tudo eu recupero esse cabelo então primeiro eu vou começar passando um óleo de cenoura fazer uma humectação barra nutrição barra pré-pull tudo pra esse cabelo dar uma revitalizada porque o óleo de cenoura é muito bom pro crescimento e pros fios quebrados e recuperação dos fios então vamos nessa depois vou fazer uma hidratação acompanhe comigo eu dando um jeito nesse cabelo porque esse cabelo vai sair daqui maravilhoso tá bem de boa vou só passando óleo na mão enluvando os fios agora óleo passado passei óleo meu cabelo bebeu bastante óleo agora voltar essa touca aqui ó e vou ficar com essa touca aqui uma hora depois vou ficar uma hora você passar uma hora com essa touca deixando o óleo agir eu vou lavar meu cabelo somente com xampu e venho para fazer hidratação e aí rapaziada tirei uma hidratação meu cabelo tava bem sujo tô aqui com minha toalhazinha rosa eu lavei meu cabelo somente com xampu porque meu cabelo tava bem sujo mesmo e agora vou vir com minha hidratação minha hidratação preferida que é hidratação de queijo hidratação de açúcar tá aqui no card hidratação de açúcar que eu sou fã de hidratação e é a mais rápida de fazer e vou passar agora bem de boa no meu cabelinho olha como meu cabelo ficou depois só de lavar com xampu tá lavado somente com xampu e agora vambora para hidratação gente eu sou igual criança eu lavo meu cabelo me molho todo olha só Deus que me livre mas agora vamos lá passando hidratação tô aqui com minha hidrataçãozinha bem de boa passando bem suave já falei tá aqui no card hidratação só de lá depois e vambora para hidratação gente é sempre bom dar uma prendida por parte do cabelo mas eu nunca tenho nada pra prender eu preciso roubar umas peseiras da minha irmã sério mas achei uns grampos aqui vou tentar dar uma prendida com uns grampos aprendido é que um grampo não rolou muito então vambora sem grampo porque eu não tô com muita paciência hoje só quero meu cabelinho de volta vou começar por trás como sempre né passei hidratação na mão e vamos começar por trás aí galera já passei hidratação aqui e agora vou botar o que a famosa sacola sacolinha coloquei a sacola é aquilo que eu falo né quando você passa hidratação seu cabelo tá do jeito que eu tava né é muito bom para desembaraçar você vai passando e já vai desembaraçando seu cabelo com o dedo e é fica muito show e agora vou esperar o que 40 minutinhos agindo minha hidrataçãozinha e depois vou lavar e vou mostrar aqui para vocês como ficou o resultado do meu cabelo recuperado graças a Deus que eu não aguentava mais aquele cabelo sumi de todas as minhas redes sociais porque ele tava na crise E é nóis Acabei de lavar meu cabelo finalizar finalizei com o creme da Salon Line e olha só tá bem definidinho olha só tá bem definido o fato do encolhimento tá máximo olha só e só vou mostrar amanhã se como vai ficar porque já são 7 horas da noite já tá escurecendo e não tô a fim de passar secador no meu cabelo porque não quero que ele fique mais secado sabe quero deixar ele secar naturalmente e é isso então amanhã eu mostro como ficou olha só tá bem definido mas eu acho que vou tirar um pouco da definição porque eu quero bastante volume não quero muito a definição e é isso ó ehehehe você quer cabelo recuperado? olha só como tá gente ele tá bem definidinho ó tá bem definido tá com um volume maneiro eu lavei ontem e hoje é o primeiro day after ele tá super maneiro tá super de boa olha só gente eu nem acredito que eu consegui recuperar esse cabelo o cabelo tava muito horrível tava muito feio mas olha só agora tá super brilhoso olha só bem hidratado e ele tá com essa definição essa definição natural dele eu não fiz nem dedo lixo nem nada nem nenhuma texturização tá bem natural vou mostrar atrás como tá olha só vou tentar mostrar atrás na verdade olha gente quando minha mãe viu ela falou não acredito que eu consegui recuperar esse cabelo porque tava demais tava demais que vergonha meu cabelo tava muito péssimo mas é isso gente inscreva no canal se não sou inscrito deixe seu like deixe seu like vai ajudar demais me siga lá no instagram meu instagram tá aqui em baixo arroba o vandervalonecimento lá eu posto mais coisas fico mais em vocês fica mais inteirado comigo que eu posto meu dia todo vou mostrando as coisas do dia meus tratamentos que eu mostro aqui no canal e é isso até o próximo vídeo e tchau tchau